Vamos começar a edição de hoje já com essa história da troca de bebês em Planaltina confirmada hoje à tarde. Para a gente relembrar um pouquinho, olha, a investigação começou depois que a dona de casa, Jerusa Ferreira, descobriu não ser a mãe biológica da menina que ela cria há sete anos. O caso veio à tona na semana passada e uma outra mulher que também teve o bebê na mesma maternidade procurou a polícia para fazer o exame de DNA. Hoje o resultado foi revelado para as duas. A gente vai direto ao vivo agora então até Planaltina conversar com a Vitória Mello. Vicky, boa noite para você, olha só, a polícia confirmou para as duas ali ao mesmo tempo. Conta para a gente como é que foi. Foi isso, Vivi. Boa noite a você, boa noite a todos. Por volta das três horas da tarde, as duas famílias vieram à delegacia, as crianças não estavam, mesmo assim essa conversa foi acompanhada pelo Conselho Tutelar e também por psicólogos do Pro Vida. A informação que nós temos é que foi um momento bem emocionante, viu? As duas mães se abraçaram e mesmo com todas as dificuldades elas estavam aliviadas, né? Por terem chegado a esse resultado. Essas duas meninas nasceram na madrugada do dia 14 de maio de 2014 na maternidade do hospital de Planaltina. A diferença entre o parto e outro foi de cinco minutos e essa história só veio à tona seis anos depois, depois que o ex-marido da Jerusa contestou a paternidade, isso para não pagar mais a pensão alimentícia. Com toda essa repercussão da história, né? Na semana passada, uma outra mulher desconfiada procurou a delegacia e hoje a gente teve esse resultado, as famílias tiveram esse resultado. A gente conversou com o advogado dessa outra mulher que gravou um vídeo para a gente e a gente vai ouvir agora. Dentro de uma sala se encontravam o médico responsável, o delegado, o conselho tutelar e as duas famílias. De maneira muito clara e unisona, o médico concluiu que houve sim a troca de bebês. Um momento este de muito abalo emocional para as duas mães, que se abraçaram e choraram bastante. Todavia, as duas mães, neste momento, buscam se unir para o melhor interesse das menores. Nossa, eu imagino como é que deve estar o coração dessas mães, né? De toda a família, das crianças também. E ao longo do jornal, vamos voltar direto de Planaltina ao vivo com um delegado que investiga o caso. Nossa equipe continua por lá, inclusive Estevam Furtado acompanhou esse caso desde a semana passada e vai trazer os detalhes para a gente. Agora, lembra da cantora Andresa Souza que sofreu injúria racial durante um show no restaurante NASA Sul? A polícia indiciou a cliente, que é acusada, inclusive, de agredir a Andresa. Tivemos acesso às câmeras de segurança e a repórter Vanessa Vitória tem essas informações para a gente. Boa noite, Vanessa. Conta, por favor, os detalhes. Olá, Viviane. Boa noite para você. Boa noite para todo mundo. Pois é, esse caso aconteceu no dia 19 de outubro. As imagens, né, das câmeras de segurança ali do restaurante, elas mostram Andresa chorando e até mesmo sendo consolada por algumas pessoas que estavam no local. A mulher que está ali, logo à esquerda dela, em uma mesa, ela levanta, ela chega a levantar e a bater palmas. Nós entramos em contato com Andresa, que contou que o vídeo não está completo e não mostra o momento exato da agressão, mas que nessa hora a mulher bate palmas em tom de ironia. Na ocasião, o artista se apresentava e, a pedido do público, cantou uma canção em inglês. Foi quando a cliente teria alegado que ela tinha errado a letra da música e dito, essa negra não sabe cantar, vai aprender a cantar. A primeira delegacia de polícia da Asa Sul, que analisou todo esse caso, né, concluiu, fez esse indiciamento aí dessa cliente por vias de fato injúria racial, vias de fato que é quando existe uma agressão, mas não tem uma lesão no corpo, encaminhou, né, tudo isso para o Ministério Público aqui do Distrito Federal e se a justiça, né, acatar o pedido, essa cliente, essa mulher pode responder criminalmente. Ela negou tudo, Viviane, disse que não fez nenhum tipo de ação aí, nem de violência e nem de racismo, nem de injúria racial. Eu volto com você. Obrigada, Vanessa. A gente sabe, né, é um absurdo essa história, a gente inclusive vai continuar acompanhando e a gente mostrou na época aqui a voz linda da Andresa, né. Obrigada, uma boa noite para você. Depois do intervalo, vamos voltar à Planaltina para falar sobre a troca dos bebês que foi confirmada hoje pela polícia. Estevam Furtado acompanha tudo desde cedo. A informação da troca dos bebês foi ao mesmo tempo para as duas mães em uma sala que foi na 16ª Delegacia de Polícia em Planaltina. O delegado responsável pelas investigações informou que foi um momento de muita comoção. As mães se abraçaram e conversaram um pouco e eu volto já já com mais detalhes. Olha, em pleno século XXI, a gente continua a ter notícias de pessoas sendo resgatadas em situações precárias de trabalho. Numa região de Planaltina de Goiás, 116 pessoas foram encontradas por fiscais trabalhando em condições análogas à escravidão. As fotos encaminhadas por auditores fiscais do trabalho mostram que os trabalhadores tinham que improvisar uma fogueira no chão para preparar a comida. Para dormir, usavam redes ou colchões que eram deixados no chão. Eles trabalhavam numa fazenda localizada em água fria de Goiás, extraindo palhas de espigas de milho que depois eram usadas na produção de cigarros. Os empregados trabalhavam sem nenhum equipamento de proteção. Recebiam R$ 5,00 por quilo de palha extraída e tinham descontado os valores referentes à aquisição das ferramentas de trabalho, além das próprias roupas. Os trabalhadores eram de várias regiões do país e haviam sido aliciados nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Maranhão e Piauí. Esse homem foi um dos trabalhadores resgatados. Sem se identificar, ele contou as dificuldades que passou na fazenda. Sofrimos muito esse trabalho aí, meu povo. A gente saía da nossa casa lá do alojamento quatro da manhã, chegava lá cinco horas da manhã, começava a trabalhar. A gente parava, em vez de que a gente parava cinco horas da manhã, ou cinco da tarde, ou uma vez seis da noite. Não desejo esse trabalho para ninguém. E agradeço a Deus por ter tirado nós ali. A empresa responsável pela situação foi notificada a formalizar os contratos de trabalho e a pagar cerca de R$ 900 mil em direitos trabalhistas. Bom, se você tem conhecimento de algum local onde pode estar sendo praticado um trabalho escravo, nessas condições que a gente acabou de mostrar aí, denuncie o endereço do site do Ministério do Trabalho, é esse que aparece aí no seu vídeo. Agora vamos voltar lá para a Planaltina, porque agora a gente vai conversar ao vivo com o delegado que investigou esse caso da troca de bebês e hoje deu às famílias a notícia sobre o resultado dos exames de DNA, um caso lá em 2014, lá no hospital de Planaltina. A nossa produção ficou o dia todo lá na delegacia, acompanhando todo esse desfecho. E o Estevam Furtado está com um delegado agora. Boa noite para você, Estevam. Você que está acompanhando esse caso desde a semana passada, hoje foi para aí desde cedo. E como é que foi? Você estava aí na hora que as duas mães chegaram à delegacia? Boa noite, Viviane, para todos que estão ligados no SBT 2ª edição. A nossa equipe chegou aqui por volta das 3 horas da tarde. Essas duas mães já estavam na sala, reunidas com o delegado, com o pessoal da Provítima, que é um programa de assistência do governo, e também com o diretor do Instituto de Pesquisa Forense da Polícia Civil. Como é um caso que corre em segredo de justiça, a gente não acompanhou essa reunião, que durou um pouco mais de uma hora, terminando aí por volta das 4 horas da tarde. Essas famílias, elas saíram, estavam um pouco abaladas por causa das informações, então não falaram com a gente. Mas a gente entrou em contato com o advogado da mulher, que ainda a gente não tem a identificação dela. Ele disse que foi um momento de muita comoção, as mães, elas se abraçaram, conversaram, e as filhas, elas não estavam presentes nesse momento, foi somente as duas mães e o ex-companheiro de cada uma delas. Nós estamos aqui com o delegado Diogo Cavalcante, responsável pelas investigações, e ele vai falar um pouco mais sobre como foi todo esse processo, dessa primeira etapa do inquérito. Boa noite, delegado, tudo bem? Gostaria que o senhor falasse como foi esse momento em que o senhor recebeu o resultado do exame, e contou para as mães. Boa noite. A Polícia Civil do Distrito Federal esclarece que desde o início se sensibilizou com essas famílias e tratou esse caso com absoluta prioridade. E hoje foi finalizada essa primeira parte da investigação, divulgando esses resultados das investigações para os familiares. Então marcamos uma audiência que juntamente com os familiares, os dois pais e as duas mães, participou também os advogados, um representante do Conselho Tutelar de Planaltina, uma psicóloga e um assistente social do pró-vítima do governo do Distrito Federal e do próprio diretor do Instituto de Pesquisa de DNA Forense da Polícia Civil. Então nesse momento houve a explanação de todo o ocorrido. Antes dessa divulgação, o pró-vítima se colocou à disposição dessas famílias para essa assistência psicossocial e o Conselho Tutelar também para acompanhar esse primeiro encontro entre essas mães e essas crianças. E depois foi feita essa divulgação, a gente percebeu, não só percebeu, como eu também senti, esse momento de emoção. As famílias ficaram emocionadas, mas se abraçaram e no final saíram já com a certeza de que essas crianças ganharam mais uma mãe e essas mães ganharam mais uma filha. Delegado, como o senhor falou, foi concluída apenas a primeira parte do inquérito e para o pessoal que está em casa assistindo, o que acontece a partir de agora? Isso, a Polícia Civil entendeu que a prioridade era tentar identificar de forma rápida como foi feita em parceria com o Instituto da Polícia Civil e o IPDNA, a identificação dos pais biológicos dessas crianças. Então foi confirmada essa troca de bebês no Hospital Regional de Planaltina e também foi ao mesmo tempo revelada que além dessa troca já foi confirmada a verdadeira identidade dos pais biológicos. A partir de agora a gente avança para a segunda tepa que é verificar o que ocorreu naquela madrugada e saber se há quem responsabilizar criminalmente entre os servidores da saúde que trabalhavam naquele dia. Viviane, eu volto com você no estúdio. Estevam, muito obrigada pelas suas informações. Agradeço também ao delegado, ao Diogo Cavalcante, por estar com a gente aqui ao vivo. E a Secretaria de Saúde disse que está à disposição da Justiça para qualquer esclarecimento. Claro que nesse caso aí, família, as mães, as filhas também vão precisar de todo um acompanhamento psicológico também para passar por todo esse processo e a gente vai acompanhar todo esse desfecho e trazer para vocês. Vamos para o intervalo? A gente volta daqui a pouquinho. Fica comigo. As mais de 29 mil famílias que foram incluídas no programa Prato Cheio do GDF começaram a receber o benefício hoje. Mais informações é só acessar o site gdfsocial.brb.com.br. É possível consultar quando e onde a família pode retirar o benefício, que é de R$ 250,00. O conceito de economia circular vem ganhando cada vez mais força no DF. Tudo que um dia foi resíduo em empresas brasileenses e vai parar no lixo, se transforma em produtos reutilizados. Papelão, plásticos, madeira, coco, latinha, vidro, pneu, tudo é separado. Nossos clientes são os grandes geradores. Nós trabalhamos com supermercados, bancos, empresas de transporte, construtoras, laboratórios, condomínios também. Então, todos os clientes que produzem esses resíduos, a gente recebe aqui para poder dar a destinação correta. Quando apenas um fardo de papelão, como este aqui, com cerca de 150 quilos, retorna para a indústria, a gente deixa de cortar uma árvore para extração de celulose. Imagina, então, uma pilha inteira como essa aqui. A partir do momento que a gente está reciclando papelão, que é fonte também de celulose, a indústria capta essa celulose para fazer de novo papelão, papel, papel higiênico, uma diversidade de produtos. Então, volta para a cadeia e evita de cortar mais árvores. Não é só o papelão que volta para a indústria de onde veio e deixa de ir parar no lixo e em aterros sanitários. Todo o material que a empresa de gestão de resíduos sólidos recebe é compactado para ser reciclado. Em 10 anos de atividade, mais de 70 mil toneladas tiveram a destinação correta. A gente trabalha no conceito de três frações, orgânicos compostáveis, recicláveis e rejeito, que é aquilo que não tem mesmo como reciclar, que normalmente é os resíduos de banheiro. O que não retorna para a indústria acaba sendo transformado na própria empresa mesmo, em objetos de decoração, como mesas, bancos, luminárias, lustres, utilidades para o lar. A gente quer trazer algo que a pessoa realmente veja utilidade e beleza. Então, por exemplo, os pneus a gente faz banco. Quando vem aqueles mostruários, às vezes de ferro, que iriam para aterro sanitário, a gente reaproveita e faz móveis. Então, as faixas bancadas, a gente procura utilizar, assim, aproveitar o máximo. A missão, acredito que é aterro sanitário zero, sabe? Não ir nada para lá, se possível. Além disso, frutas, legumes, restos de alimentos e todo o material orgânico que chega na empresa vira biofertilizante para a plantação de novos alimentos, como alface, tomate e espinafre. A gente volta a vender, o produtor volta a vender no supermercado, gerando, assim, realmente a prática da economia circular. O Pedro é gestor de sustentabilidade de uma rede de supermercados em Brasília. Cliente da empresa de reciclagem há oito anos, ele ressalta que o trabalho de separação de resíduos ajuda não só o meio ambiente, mas também os empresários. Dentro de cada loja, separamos o que pode ser ainda consumido, e esse alimento é doado, e o que não pode ser consumido é compostado, ou seja, é transformado em adubo. Com o adubo, replantamos vegetais e recompramos os vegetais de volta para vender nas nossas lojas, fazendo assim a economia circular, combatendo, então, o desperdício, reduzindo a fome e ajudando o meio ambiente, ajudando o clima. A responsabilidade ambiental é de cada um, cada um está fazendo a sua parte para um meio ambiente melhor, um planeta melhor para cada um viver aqui, né? Que iniciativa incrível que traz tantos benefícios, né? Olha, daqui a pouco tem sorteio da Mega Sena que está acumulada, e aí o sortudo que acertar as seis dezenas leva para casa 33 milhões de reais, já pensou? Você jogou? Dá para ficar esperançoso, viu? Porque de 2018 até esse ano, sete apostas feitas aqui em Brasília ganharam o prêmio principal. O repórter Tatuzinho foi até a rodoviária do Plano Piloto, tinha gente sonhando com o prêmio por lá. Olá, Viviane. Daqui a pouco, às 20 horas, tem mais um sorteio da Mega Sena. Só que dessa vez, a Mega Sena acumulou em 33 milhões de reais. Quem ganhar esse prêmio de forma única, ou seja, apenas um ganhador, poderá, por exemplo, na poupança, render cerca de 118 mil reais por mês. Dá para comprar cerca de 80 carros de luxo, no valor cada um de cerca de 412 mil reais. Agora, aqui na rodoviária do Plano Piloto, por exemplo, o que o famoso, novo milionário poderá fazer com essa bolada de 33 milhões de reais? Ah, viajava muito. O que mais a senhora faria? Comprava imóveis e alugava. Rapaz, fazia muita coisa, né? Trava uma fazenda, um apartamento. Dá para ficar descansado o resto da vida, praticamente. Não precisa trabalhar mais, não. Pode só gastar, né? Gente, eu preciso primeiro jogar para sonhar, né? Acabou por hoje. Amanhã eu te espero, 7h20 da noite, viu? Um beijo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri